Muito bem, de volta com o 6 horas notícias, deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Harrison Mota, que tá desde cedo, ele já mandou mensagem aqui pro nosso whatsapp, dizendo que ele tá na Manaus Moderna, lá na feira, deixa eu ver o que ele tá comendo aqui, acho que ele tá comendo um pirarucu, olha só rapaz, que maravilha, já já eu vou ao pirarucu com farinha do arini e arroz, gosta Rui desse prato? Gosta? 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 Baixinho, gosta? Faz assim com a câmera, você gosta? Porque é pro pessoal saber que tu gosta, né? De manhã cedo, mandou foto aqui da feira, ó, feira bastante movimentada, lá na feira da Manaus Moderna, bacana, hein? Deixa eu mandar um abraço também, falando em feira, pros nossos amigos feirantes, que estão acompanhando aqui o 6 horas notícias, a pessoa fica bem informada, a primeira informação é aqui na TV do Em Tempo, quero mandar um abraço aí pro meu amigo Ceará da Macaxeira, que tá acompanhando o nosso programa também, me acompanha sempre, obrigado pelo carinho, pela audiência, você pode participar do programa também, manda mensagem, manda alô, manda abraço, tira uma foto, manda pra gente, o número é esse que você tá vendo na tela, é o 993276649. Agora a gente volta a falar dos casos de polícia, um auxiliar de necropsia de 52 anos, falei agora há pouco, ele foi flagrado mantendo relações sexuais com o cadáver de uma jovem de 20 anos. O cara desse só pode ser doente, né? Esse caso aconteceu na madrugada do dia 24 de novembro no Instituto Médico Legal. O nosso querido repórter Valdir Adriano conta essa história macabra aqui na tela dos 6 horas. É isso mesmo, a história vê a tona somente esta semana, mas o fato aconteceu no dia 23 de novembro, data que coincide também com a decisão da Libertadores da América. E foi durante esse jogo que dois funcionários aqui do Instituto Médico Legal saíram durante o expediente para assistir essa partida de futebol. E quando regressaram para cumprir o expediente, já teriam retornado alcoolizados, que foi percebido inclusive por outros funcionários daqui do IML. Essa atitude desses dois funcionários, um auxiliar de necrópsia e um auxiliar administrativo, foi repassada à direção do Instituto Médico Legal. O próprio diretor do IML, o doutor Lin Hung, decidiu pela exoneração dos dois funcionários. Só que não acaba por aí, não. Um dos funcionários, no caso o auxiliar de necrópsia, também teria sido flagrado durante a madrugada do dia 24 praticando sexo com o corpo de uma jovem que aguardava exame de necrópsia em uma das gavetas aqui do Instituto Médico Legal. Esse fato foi repassado também à direção e esse caso também foi encaminhado aos investigadores do 27º Distrito Integrado de Polícia, que apuram a conduta desse funcionário durante a madrugada daquele dia 24 de novembro. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Valdir. Ó, é um absurdo isso, né? Chega a ser até surreal você imaginar que existe esse crime de necrofilia aqui em Manaus, né? Que é a prática de sexo com cadáveres. Então, como é que passa na cabeça de um homem fazer uma coisa dessa? Me dá nojo. Me dá nojo. Claro que o servidor lá, o rapaz, ele foi exonerado já, né? Era cargo comissionado, na verdade, foi exonerado e aí foi afastado das funções e agora vai responder pelo crime. Vai responder pelo crime. O cara acha que ninguém vai ver, que ninguém está percebendo, meu amigo. A nossa vida é igual um livro aberto, né? Você pensa que não está vendo, é igual o criminoso. O criminoso, às vezes, não acha que ele está cometendo um crime ali. Obrigado, Claudinha. O Claudinha está trazendo meu café. Qualquer dia, você vai mostrar, trazendo meu café. Está vendo aqui a minha xícara aqui, ó? Olha só esse padrão aqui, ó. É, fi, olha aí, ó. Olha aí, Ruizinho. Bacana, né? Seis horas notícias aqui, ó. Maravilha. Obrigado aí, Claudinha, pelo café. Olha, voltando a falar dessa situação, né? O cara pensa que não vai ser visto. Então, eu acredito que esse rapaz precisa de tratamento. Tratamento, porque isso aí é uma doença. Isso é uma doença. O cara praticar sexo com cadáver, pelo amor de Deus. Olha só, se você tem um vídeo, quer exibir aqui no programa, manda aqui para o Seis Horas Notícias, que nós colocamos no ar. O número é o 993-27-6649. O flagrante está chegando. Pode colocar aqui na tela do Seis Horas. E enche a tela, Gesiel. Enche a tela, porque isso aí, ó, foi um flagrante que aconteceu ontem pela manhã, por volta de nove horas da manhã, na Zona Norte. Zona Norte. Olha só, um assalto a uma drogaria que fica ali na bola do Francisca Mendes. Isso aconteceu na manhã de ontem, como está registrado aí nas câmeras de monitoramento. O nosso telespectador enviou, dizendo que, Márcio, não é a primeira vez que isso acontece aqui nessa drogaria. Inclusive, esse assaltante levou não só a renda, pouca renda que tinha, porque era logo cedo, mas também levou celulares e alguns objetos pessoais de alguns clientes que estavam na drogaria e também do funcionário. Então está aí o registro feito aqui pelo Seis Horas Notícias, desse vídeo que foi enviado para a nossa equipe de produção, para a nossa equipe aqui de jornalismo da TV em Tempo. Então se você tiver um vídeo, ó, espero que com esse vídeo aí, é difícil até de identificar, né? É difícil de identificar o criminoso. Mas se você tiver informação da localização ou do paradeiro desse criminoso, que assaltou essa drogaria, que fica ali, naquela bola do Francisca Mendes, onde tem até um posto do SAMU, ou, né, se você tiver informação desse assalto que aconteceu ontem pela manhã, liga para a polícia, liga para o 181, liga para o 190, sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo e a gente vai ajudar a polícia a capturar mais um criminoso que atormenta a vida da população aqui de Manaus. Vamos falar agora de coisa boa. Sabe por quê? Porque o vice-governador Carlos Alberto Almeida e os senadores aqui da bancada do Amazonas acompanharam a votação do substitutivo que altera a lei de informática. A votação é essencial para garantir as vantagens do modelo Zona Franca. Direto de Brasília, a gente vai com a nossa repórter Larice Neves, que ouviu o vice-governador Carlos Alberto. Aqui nessa votação, na tela dos 6 horas. Há uma preocupação permanente do Amazonas com relação a esse modelo de desenvolvimento, isso nós já discutimos outras vezes. E o acompanhamento do termômetro aqui tem demonstrado que as votações podem seguir a orientação feita nas câmaras especializadas. Mas é sempre importante estar presente para a articulação e a presença nas votações que vão acontecer logo mais é extremamente importante. A análise do cenário é que a apresentação que é conjuntural é de boa receptividade, mas essa é uma questão que exige acompanhamento. Bom, a gente vai continuar acompanhando essas situações que acontecem lá em Brasília. Falando em Brasília, por 18 votos a 3, os deputados estaduais aprovaram nesta terça-feira, dia 10, o projeto de lei enviado pelo governo do Estado que aumenta de 11% para 14% a contribuição dos segurados e pensionistas da Amazonprev. O Fundo da Previdência dos Servidores Públicos do Amazonas é uma lei federal que o Estado tem que cumprir. Eu acompanhei esse assunto e trago os detalhes para você aqui na tela dos 6 horas. A medida passa a valer a partir de 1º de março do próximo ano e deve atingir servidores ativos e inativos, como pensionistas e também aposentados. A exceção são para os que recebem menos que o teto do INSS. De acordo com a Amazonprev, esta medida serve para garantir que o servidor tenha uma aposentadoria segura, diferente do que acontece em outros estados. Para que nós garantamos que os servidores aposentados e pensionistas, ao longo da sua vida, vão ter os seus salários aí salvaguardados num fundo que está sendo bem gerido pelo Estado do Amazonas. Esta é uma adequação que todos os estados precisam fazer à legislação previdenciária referente à Emenda Constitucional Federal nº 103 de novembro de 2019, onde aponta que a contribuição previdenciária terá que ter uma alíquota mínima de 14% para os estados, Distrito Federal e também os municípios. Essa medida atinge em torno de 90 mil servidores entre ativos e, um pouco mais, 90, 95 mil entre ativos e inativos. Ainda de acordo com o órgão previdenciário, o Estado evitou incluir na reforma o aumento no tempo de serviço, idade mínima para se aposentar e ainda inserir uma alíquota de 18%, como está sendo cogitado em muitos estados, como o Rio de Janeiro. Segundo o Amazonprev, hoje o Amazonas está entre os melhores estados que praticam regimes próprios de previdência do país. E olha, vamos falar de coisa boa. Você sabe qual é esse aplicativo? Julia, mãos que falam, ficou em primeiro lugar como o melhor projeto de inovação no Brasil de 2019, no Prêmio Brasil Criativo. Vamos acompanhar a reportagem. De 586 empreendedores inscritos no prêmio, a iniciativa ficou entre as 36 ideias mais inovadoras do país. O trabalho foi desenvolvido pela professora-mestra Selma Paula Batista, da Escola Superior de Artes e Turismo da Universidade do Estado do Amazonas, em parceria com a MAP Innovation. Trabalharam no aplicativo uma equipe de seis pesquisadores. A importância do prêmio é validar uma ideia inovadora, valorizar o trabalho interdisciplinar, mostrar que ciência pode fazer a diferença no processo de inclusão social. O aplicativo permite a autocondução da pessoa surda em 11 pontos do Bosque da Ciência, tudo com o auxílio de um guia virtual. O aplicativo também permite um diálogo. Ele traduz os sinais para quem não tem a deficiência auditiva em textos e áudio. Oi, bom dia. Gil, segura pra mim. Usando o aplicativo, o passeio com certeza fica mais divertido. Para usar as ferramentas, é necessário a leitura do QR Code, que fica disponível na recepção do bosque. A intenção é que, futuramente, o aplicativo seja usado em outros locais de lazer da cidade. Ele nos dá o reconhecimento, porque o que nós precisamos nesse momento para ampliar a oferta de espaços acessíveis para a pessoa surda é recurso financeiro. O Giulia está disponível para o sistema Android e pode ser baixado gratuitamente na loja virtual PlayStories. Maravilha, hein? Maravilha, né? Esse aplicativo e parabéns aí a quem está envolvido nesse projeto. E, ó, o passeio também pode ser agendado pelo telefone. Anota aí, hein? Pega papel e caneta rapidinho para anotar. 3643-3749. 3643-3749. Ó, vem aqui agora. Pode trocar aqui, Gisele, que eu vou chamar a nossa querida... Já pode chamar a Samara com o trânsito? Porque tem informação do trânsito aqui pra gente. Olá, Samara, mais uma vez. Quais são as informações do trânsito pra gente na manhã desta quinta-feira? Bom, já já a gente vai falar com a Samara. Deu um probleminha no áudio aqui, mas já já a gente vai voltar a falar do trânsito de quem sai da Zona Leste, de quem sai da Zona Oeste, pra você sair sempre com as melhores opções da manhã desta quinta-feira. A Receita Federal interceptou dois pacotes enviados via Sedex com droga numa agência de Correios em Manaus. Lembra que a gente chamou aqui nesta semana o delegado da Receita Federal e falou que a equipe de inteligência trabalha de forma intensa no combate a esse tipo de crime? Pois é. Essa história aqui, quem vai contar pra gente é o repórter Luiz Rodrigues, aqui na tela do Seis Horas. A apreensão aconteceu dentro do centro de distribuição dos Correios. De acordo com a Receita Federal, durante a fiscalização ali, o cão Odin interceptou essas encomendas. Uma delas, 200 gramas de rachixe que estavam camufladas dentro dos bombons de chocolate e teriam vindo do Rio de Janeiro. Já as 100 cápsulas de êxtase teriam como destino a cidade de São Paulo e veio diretamente da cidade de Curitiba. Só que o traficante, na hora de colocar o CEP, acabou errando e a mercadoria veio parar em Manaus. Todo esse material de entorpecentes foram destinados até o Departamento de Narcóticos da Polícia Civil. Eu volto com você ao estúdio. Luiz, obrigado pelas informações e ó, é o que a gente vem dizendo. A gente vem dizendo que a Receita Federal está de forma intensa trabalhando no combate ao crime organizado. Principalmente nessa questão de tráfico de drogas. Inclusive o delegado fez um balanço aqui de um grande volume de apreensão de tráfico de drogas. Agora imagina o cara fazer o tráfico de drogas através de caixas de bombom de chocolate. Imagina. É uma mente que funciona realmente para o crime, né? Para o crime organizado. Só que, é como o delegado falou aqui, o pessoal está com uma inteligência bem apurada para captar e identificar quando tem realmente esse tipo de crime de tráfico de drogas sendo praticado aqui em Manaus. Seis horas e trinta e quatro minutos, a gente vai fazer um rápido intervalo. E na sequência a gente volta com mais informações do trânsito, da área policial e também uma prestação de serviço para você ficar bem informado. Continua participando. Nove, nove, três, vinte e sete, meia, meia, quatro, nove. Eu volto logo depois do intervalo. Não sai daí. Eu volto já. Seis horas e trinta e quatro minutos. Eu volto logo depois do intervalo.